E aí galerinha do canal The Brother, bom dia pessoal, final de semana gostoso, sabadão ensolarado Eu ia falar, vai dar praia pro pessoal aí que tá, cidade que tem praia, mas nós não podemos né Ainda temos que se tomar conta da gente aí em relação a essa bagunça ainda né galera Pessoal, vídeo de hoje, a gente vai acabar de tirar todas as dúvidas em relação a essa massa galera Por incrível que pareça tem um monte de vídeo, tem uma playlist lá no canal que eu botei sobre massas Mas mesmo assim a gente recebe diversas dúvidas, diversas perguntas em relação a nossa massa Pessoal, beleza? No vídeo que nós estamos fazendo com o vaso 7-6, nós já estamos batendo nessa tecla tirando dúvida Mas pra concluir, porque o vídeo de segunda-feira no 7-6, a gente vai colocar o arame Acabar de mostrar pra vocês o motivo pelo qual aparece um rachado nele Vamos explicar como tirar aquele rachado lá E tudo isso a gente vai fazer o uso dessa massa aqui, beleza? Também no vídeo 7-6, eu expliquei lá o motivo pelo qual nós eliminamos a resina e o açúcar E essas coisas Agora eu vou falar pras pessoas que me perguntam muito Que não conseguem arrumar essa areia fina O que ela pode usar? Ela pode usar argamassa, ela pode usar rejunte Entendeu? Tem bastante pergunta em relação a isso Então hoje nós vamos falar em relação a isso O que você pode usar e como você usar Pra gente não estragar o trabalho Beleza? Pessoal, o princípio básico da nossa massa, todo mundo sabe Areia fina, cimento, massa corrida e a cola branca PVA O pessoal me pergunta, ah eu fiz a massa e não prestou Ah eu usei a cola branca Tem a diferença pessoal, aquela cola branca escolar não presta Pra você fazer essa massa Pra você fazer essa massa tem que ser a cola branca própria pra cimento Essa cola aqui é própria pra impermeabilização do próprio cimento Então é a cola branca PVA Então quando você mistura ela no cimento, ela até faz com que o cimento vire um mingau Fique mole Entendeu? Já aquela cola escolar, aquela cola branca escolar, aquela cola normal Ela inclua a sua massa Então aquela cola não presta Quem tiver usando qualquer outro tipo de cola Que não seja cola PVA, adesivo plástico Não presta massa Beleza pessoal? Outra coisa, o pessoal me pergunta, ah eu não tenho areia fina, eu posso usar argamassa? Sim pessoal, pode usar argamassa Só que qual que é a diferença da argamassa? A argamassa, ela é um material já pronto Ela é um material pra acabamento Ela funciona como uma cola Entendeu? Ela não funciona como você utilizar, simplesmente fazer uma parede Entendeu? E ficar aquela parede sem nada que ela possa estar fazendo aquela colagem Então muitas vezes ela em quantidade de parede Vamos assim, usada assim Ela pode até vir a dar umas trincazinhas Entendeu? Porque a função dela é a união Assim como do rejunte O rejunte é um acabamento Pra você colocar o rejunte e o cimento branco Pra você colocar entre pisos Que é no caso pra fazer com que não entre pó Não entre água E aquelas coisas Então são materiais de acabamento Então como você usar esses materiais Ah eu não tenho areia fina Entendeu? Então vamos fazer o seguinte Vou usar argamassa? Sim Só que você vai continuar na mesma medida A argamassa só vai substituir O... A areia fina Então se eu coloco quatro colheres de areia fina Eu vou colocar quatro colheres de argamassa Então funciona o mesmo padrão Para cada colher de argamassa Duas colheres de cimento Uma colher de massa corrida E a cola a gosto E tem uma massa aí ó Tinino Beleza pessoal? Rejunte Você quer usar rejunte? Beleza Mais o mesmo processo Para cada... O rejunte ainda é mais fraco ainda Então para cada colher de... Quatro colheres de rejunte O mesmo processo Duas de cimento Uma de massa corrida E a cola a gosto Beleza pessoal? Então é essas dicas aí Que eu queria estar passando Em relação A nossa massa Para a gente concluir O nosso trabalho Em relação a ela E agora todo mundo Não tem por que mais errar a massa Como que eu preparo ela pessoal? Primeiro eu coloco Duas... As quatro colheres De areia fina No caso você vai colocar As quatro colheres De argamassa Duas colheres de cimento Na areia fina Você vai colocar Duas colheres de cimento Na argamassa Faz... Coloca água E faz aquela nata Propriamente dito Faz o cimento Após aquela nata pronta Você vai entrar Com uma colher Da massa corrida Quando você entra Com a massa corrida Você vai ver Que a massa corrida Ela resseca Ela chupa água Ela vai fazer Sua massa Ficar pastosa Mas mexe bem A massa corrida Nessa massa E por final Você entra Com a cola branca O pessoal fala Mas não tem uma medida Eu não uso medida Eu uso a gosto Mas para quem quiser medir Para não gastar muito Porque essa cola É carinha Então para cada Quatro colheres De areia Eu utilizo aí Que seria uma medida De uma colher e meia De cola branca PVA Beleza pessoal? Feito essa mistura Massa pronta Aí uma outra dica Ah pô Tem uma outra pergunta Tem a necessidade De eu levar ela Na geladeira? Não pessoal Não tem É o que aconteceu Esse lance da geladeira É que um dia Eu fazendo essa massa Quando eu estava em teste Essas coisas Sobrou Bastante massa E eu enrolei ela Na vasilha Numa sacola prática Guardei Na geladeira Para ver se ela Não ia estragar E no outro dia usar E no outro dia Eu percebi Que ela estava Com uma consistência Mais volumosa Mais pastosa Mais fina Entendeu? E eu usei ela Ela preencheu melhor O espaço do vaso Depois da queimada Então eu passei A fazer o uso De concluir a massa E pôr na geladeira E usar no dia seguinte Mas não que seja necessário Você fazer isso Beleza? Você pode preparar Sua massa E logo em seguida Você já pode usar A critério da geladeira É de quem quiser Eu por exemplo Costumo pôr Mas não que seja Totalmente necessário Beleza pessoal? Bom final Para todo mundo Galera Um sabadão excelente Bom domingão Que Deus ilumine A todos Vamos se cuidar E beijo No coração Galera Ah não Não Mito Parou 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 Galera Eu queria indicar O canal Do meu brother Aí cara Entendeu? O nome do canal Lá É Artesanato Na mão Entendeu? Gente boa Carinha Ele está começando Agora o canal dele Ele vai ter dicas Excelentes O cara manja Muito Da arte Da pintura Lá Entendeu? Os vasos Lindo Então quem puder Prestigiar Eu vou deixar O link Do canal Dele Na descrição Aí do nosso Vídeo Beleza galera? Abraço Meu brother Luiz Fiquem com Deus Aí Vídeo